E aí galera, tudo tranquilo com vocês? E o guia enxurra galera, agora eu vou jogar Gears of Avengers Bora começar galera Galera, esse jogo, eu já trouxe a versão dele A do console do Atari, que foi a primeira versão dele E essa versão galera, é a versão melhorada Como vocês podem ver, o gráfico está bem melhor, bem superior O gráfico mais moderno E eu vou ficar aqui galera, no meio dessa parte que é toda colorida, que fica piscando Esse bicho aqui não me acerta Sendo que se eu for atingido por esse disparo do núcleo que acabou de acontecer Aí eu vou perder uma vida, aí sim eu sou atingido Primeiro tem que destruir esses escudos de proteção Agora chego perto dele E aqui já está, no lado esquerdo aqui, o canhão pronto para poder acertar o núcleo E o personagem galera, ele é a mira, eu tenho que estar exatamente onde vou acertar o tiro do canhão Vai acerta ali, isso Acertei Esse segundo estágio Ai quase foi atingido Esses quadrados, que são os escudos Ficam se movendo Para poder dificultar Para poder dificultar Ai quase foi atingido de novo Aqui dentro eu não consigo atirar Aperta o botão para poder atirar e não atira Só atira quando estiver fora desse Dessa proteção aqui Não, que ela destruiu os escudos Isso Ai Ainda bem que errou Pronto Está bem exposto Será que agora eu vou conseguir acertar o também de primeiro Ai Quase foi atingido Vai Acertei E agora galera, vou voltar para o primeiro estágio Sendo que a cada vez A cada rodada dupla Que eu jogo dois estágios Só tem dois estágios nesse jogo Vai ficando mais rápido Esse bicho aqui Esse bicho que vem atrás de mim Eu sei que bicho é esse Ficou um pouco mais rápido E também o disparo daqui do núcleo O tiro dele também ficou um pouco mais rápido Ai Disparei sem querer o tiro do canhão É só chegar perto aqui A dele Do núcleo Que o O disparo do canhão aparece lá Fica disponível Já está disponível Vai Aí Errei Vai acerta Isso Acertei Uou Maneiro Maneiro ficar fazendo Zig zag Ai Ai O disparo agora ficou mais rápido O disparo do núcleo Se eu chegar perto galera O bichinho também ele vai comendo Olha lá Vai roendo Hierou Se afaste de mim desgraças Olha Posso ir comendo Mordendo Sei lá Os escudos Ah Acertei sem querer galera Tinha disparado O tio do canhão Ai Ganhei uma vida Estava com 4 Agora estou com 5 Que beleza Eu tinha disparado O tio do canhão Para destruir O escudo Para diminuir A quantidade de escudos E acabei acertando O núcleo Sem querer E passei Para esse primeiro estágio Voltei para ele Ai quase foi atingido Agora galera O disparo do núcleo Não avisa Não emite aquele som Eu acho que não emite não Pelo menos eu não ouvi Disparou direto Sem emitir aquele som Vai Agora emitiu o som Vindo para cá para cima Pressiona embaixo E vice-versa Vai acerto Erei Vai vai Erei de novo Ah Galera Encostei No disparo Do núcleo Antes dele disparar Mesmo assim eu morri Que bagaça Não sabia disso não galera Ao encostar No disparo Antes Do núcleo disparar Né O tiro Ao encostar Eu não sabia que morria não Apesar que Eu só vi O disparo Ele preparando o disparo Quando eu já estava Em cima do núcleo Consegui acertar E avancei de novo Vocês viram Eu voltei a ficar com 4 vidas Ai Quase que eu tomei Nesse disparo Nesse disparo Até deu um grito Galera Foi mal Ai não Disparei sem querer O tiro do meu canhão Não não Isso Prefiro galera Dar um tiro Do que chegar perto dele Do que chegar perto dele Ficar roendo Né Comendo Aqui ó Ficar mastigando os blocos Comer os blocos Fica Os blocos de defesa dele É mais rápido Ficar mordendo Comendo é mais rápido Sendo que Eu chego muito perto Do núcleo Eu corro o risco Maior de De ser atingido Pelo disparo dele É por isso Que eu prefiro Ficar Nessa distância aqui Atirando Ai Encostei esse bagulho Que bosta galera Perdi mais uma vida Normal Acertei Já te Disparei sem querer O tiro do canhão Ai Quase Me acertou de novo Que bagaça Escapei Por um tris Vai acerto Erei Passou longe Me afastar Dessa bagaça Vai acerto Isso Abacei de novo Opa Acho que eu ganhei Mais uma vida Não Não Perdi Só duas até agora Ai Esse bagulho Tá vindo mais rápido Olha lá O bagulho Endoideou Olha lá Enlouqueceu Ai galera Que bagaça O bagulho Ficou ali doidão Olha lá Vindo rapidão Ai É uma barreira Galera Vamos perder mais uma vida O bagulho Tá doido Olha lá Tá doidão Atrás de mim Ai O lucro Ai Me acertou Que bagaça Perdi mais uma vida É galera A hora de morrer Mais rápido Morrer uma vez Atrás da outra Não Ainda bem que ele errou Não O bagulho Tá muito rápido Eu não vi Fui parar Pra poder atirar Nesse Escudo Que tá no meio Ali Que bagaça Vai Destrói Isso Que bosta Estou na última vida Galera No último suspiro Vai Vai Errei Estou aqui Não Aqui Ai O bagulho Tá doido Atrás de mim Ah Morreu de novo Galera Eu não tinha visto Galera Game over Eu não tinha visto Galera Que o núcleo Ia preparar de novo O próximo tiro E acabei encostando E morrendo Mas não tem problema Galera Pelo menos Consegui mostrar pra vocês Nessa nova versão Desse game Vou encerrar Galera E voltarei Com mais outros games No canal Tamo junto Galera E Até lá